Há uma quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço, e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É uma zona intermediária entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição. E se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. And in my dreams I've kissed your lips a thousand times. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. Eu sou o Marcos. E hoje nós iremos comentar sobre o último episódio que está no ar de The Twilight Zone, a série nova. Episódio Not All Men. A tradução seria Nem Todos os Homens. Episódio que tem ali o roteiro de Heather Ann Campbell, que era uma roteirista do SNL, o Saturday Night Live. Ela é a roteirista do episódio anterior também, né? Que a gente comentou. Isso, exatamente. Nesse caso ela é uma co-roteirista, né? Ela é um outro roteirista. A gente acabou errando e não mencioná-la. Quando a gente falou sobre o episódio anterior, o Six Degrees of Freedom, né? Direção é da Christina Schuh, tá? Que eu dei uma olhada na MDB da diretora. Não a conhecia. Mas eu vi que ela é diretora de série, tá? Em alguns episódios de The Act, por exemplo, que está no ar recentemente, fazendo muito sucesso. Queen Sugar também. E de um filme chamado Nancy, tá? Então ela não tem muitos créditos na MDB, mas é diretora de curtas também. Eu fiquei bem curiosa pra conhecer o trabalho dela. Esse filme Nancy tem no elenco... A protagonista é a Andrea Heisenberg, que é do filme Mandy, né? É, nossa, gente, esse filme maravilhoso. Quem não assistiu, assiste com o Nicolas Cage. É muito bom, Mandy. O diretor de fotografia é o Craig Urobleski. Se é que se pronuncia desse jeito, né? E no elenco a gente tem a Thaisa Farmiga, né? Que esteve recentemente no filme A Freira, não é isso? Isso, isso mesmo, essa bomba. A Ria Seahorn faz a Marta, que é a irmã da Anne. O Cole é interpretado pelo Percy Heinz White. O Dylan, pelo Luke Kirby. O Phil, pelo Peter Kelamis. E o Ike Barinholtz. E o narrador, o nosso querido Jordan Peele, né? Olha só, esse episódio aqui, eu e o Marcos, a gente conversou muito sobre ele. Porque pra mim foi um episódio que ele sustenta, assim, muitas coisas que, né? Que tem a ver com o meu ativismo. Eu sou uma mulher feminista, né? Então, ali eu vi muitos signos e coisas importantes. Coisas que são relatos de mulheres. Então, talvez a gente não consiga nem... Pelo menos no meu caso, né? O que eu tô pensando referente a tudo que esse episódio me trouxe. Eu vi por aí algumas resenhas. Eu vi que tem algumas críticas em relação a alguns pontos do episódio. Mas eu acho o episódio muito legal, muito relevante. E eu já saio aqui logo no começo falando que eu gostei. Tá? Do episódio e tudo que ele representa. As coisas nas quais eu já assisti. Né? Tem vários pontos dele que lembram ali coisas do Romero. Por exemplo, The Crazes do Romero, né? Esse negócio do vírus, né? Que faz com que a pessoa fique violenta e queira matar o próximo, né? Ou então o próprio Master of Horror, né? Que na segunda temporada tem um episódio, episódio 7. Que é chamado The Skrill Fly Solution. Que é um episódio muito interessante também. Que tem esse negócio do feminicídio, né? Vários relatos de feminicídio. E, cara, uma sequência de coisas, sabe? Aquele quadrinho que a gente já comentou. Que é o Crossed do Gaffi Ennis, né? Então, cara, é interessante. A gente vai fazer a sinopse pra vocês aqui. Mas, a princípio, assim, sem falar nada da sinopse. Você quer mencionar alguma coisa? É, a gente talvez possa citar que, mais uma vez, tem bastante easter eggs. E coisas que remetem a outros episódios da série. Da série, tanto dos anos 60, quanto dos remakes que foram feitos, né? Nesse caso, em um determinado momento, é focalizado uma bomba de gasolina. E você consegue ler Maple Street, né? Que é aquele famoso episódio The Monsters Are Due to Maple Street. E que esse episódio também faz referência a ele, de certa forma, né? Nessa coisa da loucura coletiva e tudo mais. Em alguns momentos, ele faz referência também àquele episódio Nick of Time, né? Tem uma cena ali no bar que faz referência àquilo. Enfim, e tem alguns outros easter eggs que eu mesmo não percebi, mas que o pessoal anda comentando por aí que é bem recheado de easter eggs esse episódio. É legal quem se propuser a assistir de novo e vai tentando encontrar essas referências aí, que é um exercício bacana. É verdade, né? Eu fiquei voltando pra tentar encontrar essa referência aos monstros que estão na Maple Street. Não consegui ver, então quem assiste nos aponte em qual minutagem tá isso exatamente, né? E esse negócio do copo aí, do Nick of Time, na verdade é um momento onde ela tá olhando pros homens e tem um cara tentando colocar o canudo no copo, sabe? Assim, com uma agressividade. E aí no copo tem lá, tá escrito lá, é Buzz B. Coffee, né? Que é o nome do restaurante, se não me engano. Do Nick of Time. Mas então, é isso, cara. É um episódio que, claro, se a gente começar a falar sobre as referências, tem muitas, talvez mais ainda, referente aos monstros que estão na Maple Street, né? Porque tem esse lance das pessoas começarem a se estranhar, né? O que vai levar a loucura, assassinato. Mas não tem a separação de gênero, né? Que as mulheres também são afetadas e tal. E tem todo aquele lance alienígena. A gente tava conversando também sobre uma coisa legal do Lovecraft, né? Que é uma referência interessante, se você for parar pra pensar. A cor que veio do espaço... Opa, desculpa. Que é aquele meteoro que cai numa fazenda e ele vai... Os esporos dele vão fazendo determinada coisa muito terrível com as pessoas que moram ali, né? Especificamente com o fazendeiro, inclusive. Tem uma versão que foi feita no Contos da Cripta, com o Stephen King no papel principal, que é divertidíssima, né? Nossa, é muito engraçado que ele faz um caipirão, né? É muito divertido, muito legal. Eu gosto. A gente pode até deixar esses links todos aí na publicação, tá? Pra você dar uma olhadinha depois. Fazendo uma sinopse sobre o episódio, a gente tem a Annie, né? Que ela trabalha numa empresa e ela tá ali recebendo as ordens do chefe dela, né? Que ela tem que preparar ali um laboratório de pesquisa, vai haver ali um teste com placebo. A Annie, ela tá ali concordando com o chefe, sim. Ela tá apenas dois meses na empresa, quer mostrar trabalho. E ela desliga a ligação ali com o chefe. E aí vem um colega de trabalho dela, chamado Dylan. E o Dylan fala pra ela assim, olha só, você não precisa concordar com tudo que o Phil, o chefe, né? Fala pra você, né? E ela fala, não, tudo bem, eu tô feliz, eu quero... Eu não sei dizer não, né? Eu quero muito fazer parte da equipe. E a gente vai ver o desenrolado desses acontecimentos, porque a Annie, ela vai aceitar um convite pra assistir a chuva de meteoros que vai acontecer essa noite na casa do Dylan, né? Ele fala que vai fazer um jantar e tal, que gostaria muito que ela fosse. E ela acaba aceitando por causa do charme dele. O lance é que o encontro, quando eles estão lá juntos, depois de jantar e tal, tem todo aquele lance, inclusive, dos meteoros começarem a cair, né? Aparece caindo naquele reservatório de água. E aí eles vão lá atrás da casa, no quintal, dão uma olhada, ele pega no meteoro, fala, olha só que coisa surpreendente, né? Há dez minutos atrás, isso daqui estava no espaço. Ele não quer dar pra ela, porque tem medo que ela fique infectada, né? Pode haver alguma radiação. Tem toda aquela brincadeira, na verdade, parece que eles não estão muito preocupados com isso. Mas quando eles voltam pra casa, aí começa a rolar um clima entre eles, e o Dylan começa a ficar muito assanhado pra cima da Anne, né? E ela acaba repelindo, né? Ela não tá pronta, assim, pra uma aproximação mais profunda ou pra sexo com ele. E o lance é que o cara, ele meio que se transforma, né? Ele começa a tentar forçar a barra com ela, né? Quando ela fala que não tá muito afim e tal, e ela quer ir embora, porque vai ter um dia de trabalho muito cheio no outro dia, ele começa a falar, Nossa, o que que foi? Você não tá curtindo? Você vai parar agora? E tal. Caramba, eu deixo você ir primeiro e tal. Um negócio, assim, é muito inconveniente, muito desagradável, né? O comportamento dele, ela vai ficando cada vez mais tensa. E começa a falar, É verdade, preciso ir embora, não tem como e tal. E ele, é, qual o problema? Ah, mas você achava que eu queria só te comer? Não sei o quê, né? Nada disso, blá, blá, blá. E aí depois ele respira fundo, fala, ah, não, tudo bem, desculpa. E ela fala assim, Ok, então a gente se vê no trabalho e vai embora. Quando ela tá saindo, ela vê o cara ter um acesso de raiva absurdo dentro da casa dele e começar a quebrar tudo, né? E aí a gente tem ali a abertura. A Annie é uma moça que ela achou que, tipo, jogando dentro das regras, fazendo tudo corretamente, que ela nunca ia, né? Correr nenhum risco. Só que, porém, nessa noite, uma noite anterior do aniversário da irmã dela, que ela vai ter uma surpresa, porque as coisas vão totalmente enlouquecer, né, Marcos? A partir daí, você vai ter um surto de violência por parte dos homens, né? A gente fica achando no início que realmente esse meteorito, ele cai ali, mas ele também atinge o reservatório de água da cidade, né? As pessoas estão ingerindo água. Você começa a ver água avermelhada por causa desse... Mais pra frente no episódio, por causa da cor, né? Dos esporos ali, desses meteoros que caíram. A gente fica sabendo que tá tendo uma espécie até de... As pessoas começam a... A fazer uma espécie de... Não é exatamente um culto. Começam a ingerir esse meteoro propositalmente, não só acidentalmente na água, achando que ele pode ter alguma propriedade de transformar, né? Alguma coisa nelas, enfim. Mais pra frente no episódio, a gente vai ter isso mais bem definido na fala de uma das personagens. E aí isso acaba gerando, né? Um surto de violência masculina. Os homens começam a enlouquecer e atacar as mulheres. Começam a atacar um ao outro. E é uma violência progressiva que vai tomando conta da cidade toda até virar um pandemônio total, né? Meio, meio parecido com o Depurge, né? É, eu acho até... Mais do que isso, né? Eu acho que esse é um episódio que eu tive que rever mais de uma vez, né? Porque até pra tentar fazer as legendas, inclusive, e eu acho que cada detalhe dele tem implicações, entendeu? Porque depois que ela tem esse encontro com esse cara, no outro dia ela acorda e ela tá se olhando no espelho, tá se arrumando, ela vê uma marca no braço. Foi uma marca que ele tentou segurar ela com muita força. Ou seja, ela foi, na verdade, ali uma vítima de um abuso. O cara, ele se aproveitou naquele momento de que os dois estavam sozinhos, um momento íntimo, pra forçar muito a barra com ela. Saca? Psicologicamente, entendeu? E depois veio com aquele papo de ah, é verdade, você acha que eu só quero te comer? Não gosto tanto de você. E tal. E ela não tava. Ela tava visivelmente desconfortável. Ela tava querendo muito ir embora. E ele fazendo uma tremenda numa chantagem emocional. E a gente fica sabendo, né? Porque a gente ouve os noticiários o tempo todo, né? O que virou uma loucura aquilo na cidade. Todo mundo recolhendo as pedras, as crianças e tal. E depois, realmente, vai ter esse lance do aniversário da irmã dela. Porque a irmã dela é tipo amiga, né? Do chefe dela. E o cara... Isso é muito complicado. O cara, que é o chefe, que é o Phil, que também tá lá no jantar, ele quer colocar de qualquer maneira o Dylan, que é esse cara aqui, porra, ele forçou a barra com ela. Ninguém sabe disso, né? Que ela fique com ele nesse grupo que ele, na verdade, faz questão de ver esse teste laboratorial que ela vai fazer com o placebo, com essas pessoas. É um lance de um batom que parece que é um batom que é propriedades curativas, né? Algo do gênero assim. Então, cada diálogo que a gente vai lendo, é por isso que é legal às vezes a gente pegar e assistir o episódio e depois reassistir sabendo o que vai acontecer. Porque nesse jantar vão estar lá o sobrinho, né? Que ela encontra o sobrinho e tal, que parece uma pessoa muito gentil, que a gente vai descobrir que é gay, inclusive, mais pra frente. A irmã e o marido, que eles estão tendo um diálogo ali porque é aniversário da irmã dela, da Marta, e eles, nossa, eles são um casal, você vê que são um cara bem good vibe, assim, brincam e tudo. Lembro de uma ocasião em Paris que ele queria muito pedir a receita ali do chefe, só que o francês dele era péssimo e o cara acabou respondendo em inglês e ele não queria que a mulher fosse lá falar com o chefe, ela sim falava francês muito bem, porque, na verdade, achou que a cozinha ali era um antro de babacas e tal, né? Então, você vê assim que a irmã dele respeita demais, né? O marido, que é o cunhado da Anne, fala, pô, ele é um cara legal, né? E ele fala, pô, ainda existem homens bons, né? Você tem que acreditar. E o episódio tem várias vezes falas assim, né? Apesar de você ver que está acontecendo um problema que ele só atinge exclusivamente o homem, né? O único senão que eu tenho em relação ao roteiro desse episódio é que, assim, por exemplo, quando você tem aquele do Maple Street, tem uma loucura coletiva, mas tem aquele menino que ele fala, olha, eu vi que os alienígenas fazem exatamente o que está acontecendo com a gente. Ele fala para todo mundo ali. Então, você tem um fio condutor de por que que todo mundo se envolveu naquela loucura. Já nesse episódio, é mais difícil da gente estabelecer essa conexão. quando começou essa coisa das pessoas relacionarem o meteoro com essa loucura, essa violência toda, né? Fica mais difícil da gente encontrar esse ponto de conexão e estabelecer bem essa premissa. Tudo bem que depois o episódio, a partir dela, ele pinta e borda, né? Ele vai muito bem. Eu achei uma dificuldade de entender o ponto inicial dessa conexão. Ó, nos Monstros Estão na Maple Street, tem um lance que um menino fala assim, olha, que eu li nos gibis, é que é totalmente ao acaso. O que ele fala também é uma fanfic bizarra. O menino fala assim, olha só, nas histórias que eu li, dos quadrinhos, os alienígenas se infiltram entre nós, adquirem a nossa aparência pra primeiro controlar onde a gente está, questão de telefones, luz, carros e tal, e as coisas vão acontecendo, porque as pessoas, os adultos, todos acreditam. Nesse episódio que a gente assistiu o Detório Edson de Novo, pra mim, acontece o seguinte, tem um lance da loucura coletiva e o episódio ele quer brincar muito com isso. Sim, que um homem começa a ter uma atitude agressiva, um outro homem vai ter uma outra atitude agressiva, no episódio você vê que eles ficam com os olhos vermelhos, como se eles tivessem sido atingidos por aquele negócio, os caras estão bebendo um drink num bar, no momento lá que ela, a irmã dela, as amigas estão todas conversando, se divertindo, porque é o aniversário da Marta, a irmã dela, e os caras estão bebendo aquele drink com as pedras de gelo ou as próprias pedras ali do meteorito, no drink. Argue! Não, pra mim, é porque é uma coisa avermelhada, pra mim ficou até meio implícito, de repente, que não é nem talvez os meteoritos, e sim que as pedras de gelo feitas com aquela água do reservatório, que está totalmente contaminada, elas estão sendo servidas ali com os drinks, né? E elas comentam, até elas falam assim, entre elas, quando elas veem os caras se exacerbando, que tem um cara que eu acho que é o Zeque, falam, pô, esse cara é um cara muito estranho na época do ensino médio, que pra eles lá é o high school, né? E, poxa, é um cara esquisito, né? E tal, e quando elas veem o comportamento dele, até falam assim, pô, as pessoas realmente não mudam muito, porque ele continua esquisito, e o cara está ficando muito nervoso, e vai explodir aquela tremenda briga no bar, né? Que a explosão de violência, ela é insana, saca? Ela é bem impressionante, até como os homens a tratam, né? Tem um momento que ela está tentando ir embora e tal, e o cara passa do nada e fala, sai da frente suas putas, né? Então, é proposital esse incômodo e tal, que o episódio coloca. Então, pra mim, pra mim, como a gente vê na nossa realidade essas coisas acontecendo, pra mim, essa série de Twilight Zone em muitos momentos ela está muito realista, e é que nem o pessoal comentou, assim, que o Jordan Peele tem a sutileza de um, sei lá, de um porrete, né? pra poder mostrar certas situações que quando ele quer mostrar, é claro que a gente está falando de uma roteirista, né? De uma mulher, mas o Jordan Peele que está ali também capitaneando, né? Então, isso é muito interessante. O episódio tem cenas ontológicas, tá? Aquele negócio de quando elas voltam pra casa, elas são seguidas pelo motoqueiro, aquilo é pra trazer um incômodo, né? Porque esse motoqueiro, assim, é um cara que estava na empresa onde ela trabalha, a Annie. Aí ela passa por ele com a irmã, que está tendo toda aquela briga no bar, né? Acabou o momento ali de relax, dela e das amigas, e o cara fala, ah, você não é daquela empresa que eu estou indo, não sei o que? Ela fala, ah, sim, ok, ok, oi e tal, e continua indo embora para a minha irmã. Aí o cara fala assim, ai cara, isso já me deixou tão, o cara fala bem assim, olha, eu fui tão fodidamente educado, né? Como se ele estivesse pensando alto, né? Depois fala, quem você pensa que você é? Você se acha tão gostosa assim, sua vagabunda? E começa imediatamente a xingar ela. Isso é a coisa mais comum, né? Que você pode ver uma mulher passar por isso, né? Uma mulher que ela não dá atenção ao que os caras acham que é um galanteio, né? Quantas mulheres morrem aí vítimas de homens assim, não é verdade? Elas não respondem bem ao galanteio ou são agarradas? Então, eu acho o episódio, ele é muito bem dirigido, né? Ele trabalha muito bem essa coisa da progressão do medo, né? Que vai se estabelecendo. Ele tem muito, como você mesmo falou, ele pega essas situações tanto de abuso quanto de violência mais explícita e física mesmo, né? Que a mulher está exposta diariamente e ele, nesses homens que estão aí enlouquecidos por causa do meteoro, será? Né? Isso aí a gente ainda vai falar sobre isso mais pra frente e ela, esses episódios de abuso e de violência, eles são pinçados da vida real, né? Que as mulheres são expostas a essa violência todos os dias sem o cara precisar estar sob o efeito de nada. E é interessante como em alguns momentos as personagens, principalmente a irmã dela, né? Ela meio que tenta justificar isso, né? O cara não é assim, ele não é capaz disso e tudo. E mesmo tem uma coisa que assim, essa dificuldade de você acreditar que aquele cara que no momento ele é um galanteador, um cara simpático, porque ele está querendo algo de você, ele pode do nada virar um cara agressivo e violento e abusivo se ele não obtiver o que ele quer. Mas isso é um comportamento muito comum, né? Infelizmente, né? Que a gente vê nos homens. Então é muito interessante que esse comentário social e tem essa coisa que a violência masculina, eu não sei nos outros países, não sei nos Estados Unidos que eu não vi nenhuma estatística. Mas aqui no Brasil ela está crescendo assustadoramente, né? Tipo, tanto trabalho se teve para fazer campanhas de esclarecimento, essa questão da delegacia da mulher, a questão da lei mesmo, né? De leis específicas para isso que deveriam servir para educar. na verdade a gente está vendo infelizmente o movimento contrário, né? Essa violência e o abuso aumentando, né? Então na verdade esse episódio tem um comentário muito importante inclusive para a nossa realidade aqui, né? Tem esse negócio assim, importante que é da irmã dela. Ela é um personagem que tu mencionou, esse negócio dela meio que tentar defender certas atitudes porque a gente vê muitas mulheres que também têm esse perfil, né? Porque quando ela está voltando, antes delas verem lá o motoqueiro seguindo elas de moto que é uma cena muito tensa, a irmã dela está falando nossa, eu não acredito que aconteceu isso no mínimo essas pessoas beberam demais nós também bebemos demais não você, né? Ela fala para a irmã mas a gente está totalmente bêbado, né? Está todo mundo bêbado talvez por isso tenha acontecido isso foi devido ao álcool né? Aí ela começa a conversar com a irmã dela assim, fala assim olha, na verdade, né? Depois que elas conseguem fugir do motoqueiro, né? Fala assim na verdade eu acho que são os meteoros, né? Porque eu realmente reparei que o cara com quem eu me encontrei o Dylan ele também mudou muito o comportamento dele depois que ele tocou nesse meteoro, né? E ele ficou totalmente louco aí a irmã dela se vira para ela a Marta fala assim pô, como assim? O que aconteceu? Você não falou nada para mim aí ela falou pô, não falei nada porque eu ainda estou processando tudo que aconteceu comigo entendeu? Ela está visivelmente uma personagem que está vivendo um choque, né? Depois de um encontro horrível, né? Aí ela vira para mim e fala e com você? Já aconteceu isso contigo? Também? A irmã dela fala assim ó, já aconteceu muitas vezes que eu tenho encontros de merda e às vezes encontros mais merdas ainda ou seja, né? Qual o grau de violência pelo qual a irmã dela passou? Nem continua se falando mais disso, né? Aliás, uma coisa que esse episódio tem a metragem dele é em torno de 44 minutos eu gostaria que ele fosse mais longo esse episódio porque a impressão que tinha muito mais para contar ali, né? Mas voltando a esse caso aí uma das cenas que são uma das cenas mais impactantes do episódio aliás, esse ator aí que faz o Mike que é o marido da Marta olha, é muito legal assim, porque primeiro quando você tem lá no jantar, né? O jeito como é fotografada a cena é aquele ambiente de descontração, né? As pessoas conversando tem o chefe lá que é o Fiuk também que está com a esposa tem um momento até que ele tenta falar ele é um cara muito erudito assim, gosta de explicar as coisas com os mínimos detalhes a esposa fala ah, mas deixa isso para um outro momento não precisa ser agora, né? E eles brincam e tal, né? Ou seja aí você vê um ambiente iluminado e tal e quando tem essa cena do motoqueiro o cara consegue seguir elas ele entra não na casa delas mas ele entra até a porta de entrada e elas entram correndo e fala para o marido ela encontra o marido e fala assim ó, tem um cara o cara veio seguindo a gente de moto e entrou até aqui o cara fala assim pô, como assim? você está falando que entrou um cara tem um cara que está onde? está aí na porta aí ele ah, eu vou sair para resolver isso aí ela fala para ele pô, cuidado não vai não porque o cara está louco aí ele dá um berro com ela eu já disse que eu vou resolver isso ela fica assim totalmente surpresa com o tom do marido que você vê que claramente era um cara super simpático gentil com ela e está pelo menos em frente às visitas ela dá a impressão que não tinha nenhum problema e nem que ele era um cara agressivo também mas aí o cara sai e quando ele sai ele vai atacar esse cara que é um motoqueiro e ele vai arrebentar o cara na porrada e você escuta um grito elas escutam um grito e caramba o cara morreu dá a entender assim que o cara morreu apesar que a gente vai ter isso revelado mais para frente e a N mais do que rápido quando vê o que o marido da Marta fez ela vai lá correndo e fecha a porta e fala Marta, Marta pelo amor de Deus pelo amor de Deus deixa eu falar para você o Mike está muito doente aí a Marta começa não, não pode ser o Mike não faria nada disso imagina só o Mike é um cara legal não, escuta vamos tentar fugir por trás porque aconteceu isso daí é o meteor os homens estão sendo todos atingidos e cara, enquanto ela está falando isso o Mike já deu a volta e já entrou então aquele ambiente que era um ambiente que estava ali muito iluminado vai se transformando em um ambiente claustrofóbico porque ele fala querida você tinha que ter visto como eu derrubei esse cara que estava lá na porta e ela fala Mike vai indo atrás dele na cozinha ele está no escuro é uma cena interessante até porque é uma cena gravada no escuro apenas com uma luz de velas e o Mike fala assim ah querida na pia assim de costas lavando as mãos a gente esqueceu de bater o teu parabéns do teu bolo você foi para o bar aí vai lá acende as velas e começa a cantar happy birthday to you cantar parabéns para você e ela está ali morrendo de medo porque quando o cara se vira ele está coberto de sangue ele está com uma mistura de sangue do cara que ele matou com aquela água avermelhada que ele está bebendo que ele estava bebendo da pia então cara é uma cena muito tétrica não é? é uma coisa interessante que assim eu posso estar deduzindo errado mas esse cara ele já tinha uma série de frustrações dentro dele uma série de coisas contidas ali e a gente imagina a gente é induzido a levar que ele está sob o efeito do meteoro e a gente vai descobrir depois que isso na verdade é um efeito placebo só que esse cara especificamente ele talvez ele não estava no bar bebendo ele não teria motivo nenhum para ser afetado pelo placebo nem para talvez ter o efeito placebo dessa loucura coletiva o que despertou essa loucura dele foi o cara aparecer lá na porta frustração raiva ódio ciúme ele teve uma explosão de violência e assassina que ele teria talvez em algum momento mais para frente sem precisar desse efeito apenas e é um negócio muito assustador isso você pensar nisso quando a gente descobre que na verdade essas pessoas estavam agindo movidas pelo que elas tem por dentro não por um agente externo é muito assustador né é primeiro ela fica com medo ele começa a gritar para ela apagar as velas né agora faça isso agora porque eu estou mandando e ela fala não não quero faz agora ela vai lá assopra aí ele fala assim é você pode fazer da próxima vez um favor para mim não trazer um louco psicopata até a minha porta né também o que vocês queriam né um monte de mulheres num bar bebendo né vocês estão pensando o que vocês estão pedindo por isso cara esses vocês estão pedindo por isso doendo no fundo a minha alma né porque quando sempre uma mulher é agredida ou até a notícia de estupro é sempre aquela pergunta assim como é que ela estava vestida por que que ela estava a tal hora na rua quando é cedo é porque é cedo quando é tarde é porque é tarde pode estar de calça pode estar de saia pode estar do jeito que for sempre a culpa é da mulher a sociedade sempre quer culpar a mulher por tudo que acontece a ela de violência né tem isso então o Mike com essa fala dele né você vendo ali que é uma roteirista você vê o que que ela está querendo dizer você pode fazer trocentas tipo assim afirmações referentes a problemas que o episódio tenha né tem gente que não gosta muito do desenvolvimento acha que não ficou claro ou acha isso ou acha aquilo o episódio foi acusado de misandria né que é a repulsa desprezo ou ódio contra o sexo masculino né uma forma de aversão patológica aos homens porque todos os homens somente no episódio são atingidos né mas eu acho que caramba é muito ruim a pessoa pegar e acusar um episódio como esse com tantas verdades diárias né porque é interessante o que ele quer discutir ali então na verdade para a pessoa que o acusa de misandria está perdendo alguma coisa sabe perdeu na narrativa não fez uma autocrítica ou não entendeu que na verdade o episódio tem isso dele querer discutir esse problema inerente do homem do patriarcado né do homem ele achar que a mulher pertence a ele ou de a mulher não poder ter uma vida sexual ou ela não ser dona do próprio corpo ou essa menina a Anne que a gente falou pouco dela falamos muito da Marta né mas a Anne essa personagem ela tem esse negócio uma das primeiras falas delas no episódio quando ela está falando sobre o convite o cara está convidando ela para sair o Dylan ela fala eu não sei dizer não né então ela parece ser uma personagem uma mulher muito frágil mas ali por baixo da fragilidade dela ela tem uma força que ela vai inclusive demonstrando essa força que você vê que ela está numa aula de não sei se é yoga e tal busca né de uma força interior né a fragilidade dela parece que está ali só na primeira camada ela tem mais coisas por dentro assim inclusive tentar convencer a irmã dela de falar gente teu marido também é vítima do que está acontecendo com todos então a personagem que é a Anne que ela não tem capacidade de falar não para o chefe dela quando ele está ali tentando colocar ela talvez em coisas no caso no ambiente de trabalho onde ela talvez não esteja ainda completamente preparada porque ela está somente há dois meses na empresa ela tem ali problemas para falar não né inclusive ela se culpa pelo que aconteceu porque quando está conversando com a irmã ela fala assim é talvez eu tenha passado mensagens não muito claras para o cara mas não tem isso meu você está no primeiro encontro com alguém cara saca eu acho que você tem que ser muito delicado e tal você não pode sair tocando a mulher porque o cara está ouvindo lá lá no reach lá e já está ali metendo a mão na mina pô e está dando um beijo e metendo a mão na mina não é assim que se faz cara entendeu eu acho que você tem que ter a delicadeza de entender se a mulher está preparada se ela quer aquilo entendeu não é bem assim que funciona então eu acho uma falta de de noção o ódio a aversão a agressividade a violência não é uma coisa inerentemente masculina concordo né mas numa sociedade machista com uma masculinidade tóxica que ela está totalmente olha cara eu já tive problemas é muitos assim acho que todas as mulheres se elas forem falar os péssimos encontros que elas já tiveram com os homens esse podcast não acaba nunca né se a gente começar a falar sobre isso mas cara é inacreditável assim que saca você assiste episódio e você já sai falando que ele é um episódio cheio de misandria isso é um episódio de uma mulher que odeia homem não é bem por aí eu acho que esse tipo de narrativa e ainda mais quando ele quando ele quando ele tem o homem como vilão né o gênero masculino talvez a cultura da violência masculina ela é a grande vilã desse episódio e aí alguns homens fazem a leitura de que isso é uma crítica ao homem tem até uma coisa dessas duas hashtags aí que tem na internet que é o me too né de eu também sofri violência eu também sofri abuso eu também enfim é uma coisa das mulheres se apoiarem mutuamente e tem uma hashtag not all men que é tipo ó nem todos os homens fazem isso né e tudo mas todos os homens estão inseridos numa cultura machista numa cultura misógina numa cultura de violência e de abuso né e talvez até o homem que pense que ele é diferente em algum momento da vida dele ele passou dos limites ele fez algo que ele se arrepende talvez ele quer se desconstruir talvez ele se ofenda quando ele vê a masculinidade retratada dessa maneira é claro que esse retrato ele é uma caricatura e um exagero mas ele é muito calcado na realidade né a gente ganha muito mais entendendo a crítica e absorvendo essa crítica e olhando pra gente mesmo por nossos erros do que simplesmente rejeitando ela pela hipérbole que ela usa ela usa o exagero pra gente perceber né o quanto é a realidade também ela é obscura e terrível né então ainda mais como a gente já tinha comentado num cenário de violência contra a mulher crescente apesar de todos os esforços que foram feitos aí pra que essa violência diminua né inclusive com esforços organizados das próprias mulheres né e da justiça enfim é um cenário muito complicado então esse episódio ele a urgência que ele tem tem a ver também com esse cenário muito complicado que a gente vive né então acho que a gente ganha mais prestando atenção e se enxergando na crítica do que simplesmente rejeitando né isso é uma coisa muito interessante sabia só queria só fazer essa colocação já que tu mencionou esse normal man né que é assim não importa a publicação o relato né verdadeiro né de uma mulher corajosa que ela coloca no facebook ou ela né ela expõe a violência que ela sofreu né seja do marido seja do namorado seja lá de quem for do patrão né então sempre vai aparecer um homem falando nem todo homem faz isso né então esse not a man nem todos os homens é o cara que vive se justificando né e tal ele não consegue fazer o que você falou absorver né o que está sendo ali colocado o papel dele talvez isso daí não seja ele se afirmar porque hoje em dia tem muito isso né não é que o homem não possa falar de feminismo não mas o homem ele faz um trabalho muito melhor muito melhor e é um trabalho mais efetivo e muito mais corajoso quando ele vê demonstrações de machismo quando ele vê demonstrações de violência quando ele vê os absurdos que uma mulher possa estar passando e ele fala ali seja lá pra quem for pra seu familiar pra seu amigo né pro seu grupo de amigos e fala porra por que que tu tá falando isso por que que você tá fazendo isso entendeu isso é mais efetivo do que ele entrar numa eterna discussão que muitos homens fazem sabe que é ficar querendo aquele biscoito gostoso né que a gente chama de biscoito né o sedento por elogio né na internet o eterno biscoiteiro que ele quer receber elogio né então na verdade ele não tem que falar com outras feministas ou fazer que nem alguns homens já fizeram por aí falando tentando ensinar o que é feminismo pra mulher sabe fazendo outra coisa que é mansplaining que é o homem explicando pra mulher o que que é feminismo que isso é uma afronta né então cara é interessante isso daí porque o nome em si do episódio já é uma crítica a um comportamento então claro meu que vai ter muita gente que vai vir com 10 milhões de pedras na mão né pra mim foi até emocionante eu ver coisas no qual eu tô tão inserida tô tão preocupada eu ver isso no episódio de uma série que saca na série clássica se vocês escutarem os podcasts em vários momentos eu tô reclamando da representação da mulher entendeu o Richard Matheson que é um puta do escritor que eu gosto pra caramba tem vários episódios que dá um ódio do jeito como ele escreve essas mulheres entendeu então é assim cara às vezes tem um puto escritor mas o cara ele só bota a representação feminina bem merda às vezes o cara é um cantor legal mas você vai descobrir que o cara é um abusivo entendeu você só vai descobrir porque a pessoa que sofreu abuso expôs esse cara mas vão ter outras mulheres lá defendendo ele essa personagem a Marta que era uma dela de certa maneira na minha concepção uma leitura que eu fiz ela é inclusive uma dessas mulheres não assim de maneira como é que eu posso explicar é claro que ela ela entra dentro de uma compreensão ela compreende o que a irmã quer dizer depois ela vai encontrar o filho também tem a questão do filho mas ela pega quando elas estão fugindo que tem até aquela cena maravilhosa com música clássica que é uma cena até engraçada é claro que é um episódio que ele vai realmente mostrar o exagero e o absurdo pra fazer a sua crítica social elas pegam e sentam ali no posto de gasolina a irmã dela faz uma coisa que pra mim é muito significativa ela pega uma pedra do meteoro e segura na mão e fala assim eu tenho que tentar ter a força que eles estão tendo fazer como eles pra eu poder enfrentá-los e não é assim inclusive não é você ser o que eles são do jeito que eles são que você vai ser mais forte ou uma mulher negando por exemplo a importância do feminismo ou o que o feminismo trouxe de benefício pra todas as mulheres e que na verdade essa luta é de todas que vai funcionar que ela está a salvo ela não está a salvo ela não está a salvo porque a gente não está a salvo e a irmã dela fala assim não, você não está entendendo são só os homens é só com eles saca? então é muito interessante porque lá pro desenrolar pro final do episódio que a gente vai ter essa descoberta que você já até mencionou a questão do placebo vai ter o filho dela que ele saiu pra beber com o namorado com o Steve ele está lá no barco você vê que o Steve o amigo dele está bebendo lá aquela cerveja com os cubos de meteoro e tal está tudo meio avermelhado e dá um beijo nele e fala olha só não falei pra você que eu fico mais forte e tal que ele estava fazendo até uns exercícios umas fricções e tal ah, fico mais forte bebendo aqui aí começa a beijar o filho dela que é o qual é o nome dele mesmo? é o Cole, né? é isso mesmo é o Cole o filho dela está lá e eles começam a se beijar só que ele sei lá ele não está afim que é a mesma situação pela qual ele passou ele fala assim não estou afim agora e tal ele fala pro Steve ah, por que, meu? deixa de ser chato deixa de ser puritano porque ele não quer tomar da bebida que o outro está tomando o cara que seria ali o ficante dele já começa a ficar nervoso o Steve e você vê que ele começa a ficar com medo e tal e elas já estão fugindo em direção às docas porque realmente o Cole já tinha falado tinha encontrado a tia a tia pegou ele ali comprando cerveja escondido da mãe enquanto eles se encontram aí vai ser ali o desfecho do episódio elas correm pras docas conseguem encontrar o Cole, né? que ele conseguiu trancar o cara no barco que o cara estava pirando e ali naquele cantinho onde eles estão vai se aproximando quem? ah sim o Dylan, né? e é engraçado que ele se aproxima cantando a mesma música que é a Hello do Lionel Richie, né? que ele colocou pra criar um clima romântico ali entre ele e a nossa protagonista no início do episódio só que agora ele já está totalmente alucinado e pronto pra todo tipo de violência e pra pegá-la à força se for preciso no desfecho do episódio vai ter uma luta corporal ali entre o sobrinho dela e o Dylan que o menino tenta proteger ele é jogado pelo Dylan e acaba batendo a cabeça e desmaiando o Dylan tenta estrangulá-la mas na luta elas acabam conseguindo jogar o Dylan ali na água e ele vai ser puxado pra baixo pela própria pedra que ele estava trazendo você percebe que durante o episódio alguns homens pegam esses meteoritos e amarram uma corrente neles e usam eles como arma é uma coisa curiosa tem uma coisa muito interessante que está muito no centro da discussão desse episódio o sobrinho dela ele começa a ter um acesso de fúria ficar com os olhos vermelhos também igualzinho os outros homens só que ele a mãe dele está do lado ela fala poxa respira fique bem e ele vai se acalmando mais pra frente quando eles descobrem que na verdade esse meteorito não tinha efeito nenhum era um efeito placebo as pessoas estavam os homens estavam convencidos de que aquilo tinha algum efeito sobre eles mas na verdade não tinha eles estavam fazendo aquelas coisas por causa do que eles tinham por dentro elas perguntam pra ele por que você não cedeu esse assunto de violência naquela hora ele fala porque eu escolhi não ceder e isso é muito interessante e muito vital pra mensagem que esse episódio tem a passar é muito interessante isso até pra ficar claro porque é a Annie na verdade que consegue derrotar ele e jogar ele na água encontrar uma força uma coragem dentro dela que nem ela talvez imaginasse que ela tinha acho isso muito legal também porque a protagonista do episódio ela se salva no momento que a irmã está ali tentando ajudar o filho que está ali tendo acesso de fúria a se controlar e tal ela mesma se salva e eles são resgatados ali pela polícia e tal depois já tem essa cena esse diálogo que se relatou ele já dentro de um laboratório inclusive tem uma mulher falando assim que é uma coisa que é fundamental porque tem a ver com o que ele fala o sobrinho ela fala que não foram encontrados parasitas ou resíduos químicos que pudessem alterar a personalidade desses homens na verdade então isso daí ela faz ela acaba fazendo essa ligação com o placebo isso é um placebo na verdade era como se eles estivessem sendo testados por alguma força alguma inteligência que essa chuva de meteoros ali ela caiu propositalmente para ver como é que seria o comportamento desses seres humanos e quais tipos de seres humanos seriam atingidos então esse negócio do filho dela falar olha só essa doença eles até falam uma doença incurável porque na verdade não é uma doença isso daí é instinto isso aí está dentro de cada ser humano de cada homem no caso que o episódio está tratando e é uma escolha ele fala é uma escolha eu decidi ou não como é que vai ser isso eu ceder a raiva e ao ódio ou você sabe você respirar fundo e falar não eu não vou atentar contra a vida atentar contra o psicológico de outra mulher que às vezes não é só a violência tem muito tipo de violência então eu acho sabe esse final excepcional e para mim mais excepcional mesmo assim que é bem legal já esse desfecho de você ter um homem falando eu escolhi não ser violento porque aparecem outros homens também que falam olha eu não estou sofrendo dessa doença o fio mesmo que depois acaba sendo atacado por outros homens o chefe dela porque tem isso também no episódio a gente não comentou mas quando eles estão lá naquele rage da fúria na cidade vendo aquilo tudo as duas tem uns caras que não estão tendo acesso pois eles estão sendo atacados pelos outros que estão tendo acesso de ódio então vira uma loucura mesmo coletiva saca algo impressionante que deve ser uma coisa absolutamente assustadora da gente ver ali ao vivo esse lance que depois quando eles estão saindo do laboratório já no final do episódio isso para mim é muito significativo porque gera uma outra discussão que também levaria muito tempo mas só jogando isso aqui eles estão saindo ali o Cole com a Marta e a Anne aí o soldado fala suas identificações por favor aí ele começa a analisar as identificações aí pega a da Anne e fala assim olha olhando para a foto você ficaria muito mais simpática se você sorrisse mais aí ela fala o que? tipo assim o que você diz? aí saca ele repete e ela fala para ele não entendeu? porque cara a gente não é obrigado a sorrir a Capitão Marvel não é obrigado a sorrir tem que colocar isso porque nesse momento eu lembrei imediatamente das primeiras críticas detalhe eu não assisti Capitão Marvel ainda mas eu lembro das primeiras críticas dos nerds que é uma comunidade muito tóxica e problemática como várias o pessoal falando assim ela não sorri por que ela não sorri? por que ela tem tanto poder? entendeu? é sempre isso cara por que ela tem tanto poder? por que ela não sorri? entendeu? normalmente você vê isso em nerds assim que o pessoal acostumado àquelas micro roupas de heroína lutando semi nuas enquanto os homens estão todos ali cobertos e tal com roupas apropriadas as heroínas estão com aquelas roupas super né que é pra mostrar os seus corpos elas não são nada mais do que corpos né então eu acho isso muito significativo estar num filme assim e naquele momento não teve como não lembrar das críticas bizonhas da Capitão Marvel pois é e esse diálogo final que tem muito interessante mesmo ele meio que fecha dizendo que mesmo depois que o efeito placebo passar o problema continua né é um final que assim ele deixa pouca esperança de que você em curto prazo vai ter uma mudança né me fez lembrar também as críticas que eu escutei ao filme da Capitã Marvel né enfim uma única coisa que eu não gostei muito na solução desse episódio é que na hora que você descobre que isso é um efeito placebo pra mim isso tem uma importância muito grande na mensagem que o episódio quer passar reforça toda essa coisa de que toda essa violência esse horror não precisam de um agente externo na verdade você falou uma coisa muito interessante eu não tinha percebido que talvez esse meteoro fosse alguma inteligência alienígena tivesse lançado essa eu não tinha pensado nisso mas é uma possibilidade muito interessante né mas assim quando a gente descobre que é o placebo isso aí tem uma importância muito grande pra mensagem pro comentário social que o episódio que o episódio trata que o episódio traz mas ao mesmo tempo pra mim reforça um pouco o fato de que no início de tudo a premissa não foi bem estabelecida isso no meu modo de ver em alguns momentos nos episódios tem algumas questões ali de roteiro que ficam um pouco não são coisas 100% redondas mas ou você bem faz uma coisa ou você bem faz outra na verdade e o foco dessa série ela é justamente o comentário social coisa que ela faz muitíssimo bem é verdade pra mim a questão do placebo eu vejo isso como mais inerentemente sendo colocado ali pra falar que poderia ser um meteoro mas poderia ser qualquer outra coisa entendeu que a violência na verdade o que eles querem dizer com essa questão placebo que pra quem não sabe placebo são aqueles comprimentos que na verdade não tem efeito nenhum acho que até comprimento de açúcar algo do gênero assim que é pra pacientes pra eles serem induzidos a acreditar que eles estão sendo medicados que o pessoal faz isso em testes pra verificar se realmente tá funcionando e tal algo do gênero não tem um conhecimento muito grande dessa questão o cara fala pra você que você tá consumindo um negócio que tem um princípio ativo mas não tem na verdade ou você não sabe se tem ou não pois é então mas pra mim a questão do placebo é claro que não sei se ficou bem estabelecido no episódio porque mostra pra gente a questão dos olhos os olhos vermelhos ou também isso daí pode se fazer uma leitura que esses olhos vermelhos esbugalhados que os caras vão adquirindo seja também o olhar que a mulher tá tendo sobre aquela perspectiva do homem enquanto ele tá violento como ele se transforma e tal então tem uma possibilidade o negócio do placebo em si eu acho que quer dizer que basicamente não precisa de nada que é uma coisa inerente mesmo do ser humano e mais explicitamente principalmente com esse discurso que vem sendo fortalecido um discurso de conservadorismo um discurso retrógrado um discurso violento a ausência de vergonha na cara que muitos homens tendem a fazer certos comentários online que são inacreditáveis então é uma crítica a tudo isso então pra mim o episódio ele é eficaz nesse sentido pra mim com uma mulher e tal se você fizer uma análise é uma situação diferente também isso daí é uma coisa mais de vivência não sei que eu só tô me expressando muito bem o comentário social desse episódio ele é perfeito e essa coisa do retrato que ele faz dessa situação que a gente vive e do dia a dia embora eu não viva essas coisas eu não sei o que é ser assediado eu não sei o que é ser obrigado a fazer algo que eu não quero por conta de uma cultura do abuso é claro que a gente homem não passa por essas coisas a gente no máximo a gente é agente delas a gente nunca é vítima então é realmente é uma maneira como é que eu vou dizer toca menos a gente não deveria é isso que é triste porque o homem também não é só agente nessa questão ele também é vítima e quando o homem é vítima em questões assim desse tipo às vezes perpetrada por outros homens ou às vezes por mulheres que tem casos de mulheres muito mais velhas também que assediam e aliciam então eles não tem condições devido a esse machismo essa masculinidade tóxica ensinada pelos seus pais de poder se pronunciar enquanto vítimas então é uma coisa muito séria muito séria quando a gente está falando de feminismo a gente fala de feminismo inclusive que pode libertar o homem o homem não consegue compreender essa mensagem ele se sente atacado em vez de tentar se sentir sensibilizado mais empático com essa questão mas é isso que nem eu falei o episódio está ficando super longo a gente talvez tivesse muita coisa a mais ainda para falar sobre o episódio eu me reúno ao lado das pessoas que gostaram achei muito foda a fotografia a gente não comentou muito mas até o encontro mesmo que a N tem com o Dila no começo lá do episódio voltou rapidinho para o começo a câmera vai aos poucos fechando cada vez mais neles então isso inclusive para passar essa sensação de claustrofobia que ela está presa ali o cara ele está cada vez mais se surgindo para cima dela então é muito legal gostei ele é muito luxuoso na questão de fotografia o roteiro é muito interessante eu vou ficar na torcida porque a Heather N. Campbell ela ganhou meu coração e a diretora eu vou dar uma olhada no que ela tem feito ela me deixou muito muito curiosa gostei do trabalho dela e eu tenho esse negócio de querer conhecer mais trabalho de diretoras mas chegando aqui rapidinho porque a gente já estourou o tempo na sessão de recomendações e aí você quer trazer alguma coisa? eu quero fazer uma recomendação vai ser um pouco sacanagem isso que eu vou fazer mas eu vou me explicar esse quadrinho que eu vou recomendar não está publicado no Brasil então a pessoa vai falar como é que eu consigo ler esse quadrinho se ele não está publicado não tem scan fácil dele eu vou dar uma sugestão tem um site chamado La Mansion del CRG é um site espanhol em que as pessoas publicam scans de quadrinhos que saem na Europa então lá nesse site você se cadastra você pode ter acesso a fazer o download desse quadrinho que eu vou citar que é um quadrinho francês mas lá está traduzido para o espanhol que é o diário de uma fêmen e esse quadrinho falando muito resumidamente ele fala de uma moça que ela está ela faz parte ela acaba se unindo ao grupo desse feminismo mais radical das fêmens que elas fazem aqueles protestos exibindo seios enfim e o quadrinho conta o percurso essa personagem ela era uma moça que trabalhava numa agência de moda e ela era modelo e também trabalhava também fazia pequenos trabalhos como modelo e trabalhava também numa agência relacionada com o mundo da moda e o quadrinho mostra todo o percurso que essa moça faz de tomada de consciência e o que leva ela a ingressar nesse movimento é muito interessante muito bonito e é uma boa dica pros homens lerem também sabe principalmente eu diria é muito interessante mesmo e porque na verdade quando a gente vê esses movimentos feministas mais radicais a gente tem o primeiro muitos homens a gente tem essa coisa de torcer o nariz pra eles achar qual é o ponto afinal disso se você ler o relato e esse quadrinho é em cima o roteiro é feito em cima de relatos de mulheres da experiência delas você vai entender exatamente o porquê e o quanto é necessário esse tipo de movimento também vale muito a pena dá uma olhada ai muito legal eu vou ter que pedir emprestado pra você esse scan na verdade que eu não tenho viu mas fiquei muito curiosa que você já tinha comentado comigo sobre ele faz um tempão legal e minha recomendação aqui eu vou me manter em algumas coisas que eu já mencionei esse episódio que é The Skrill Fly Solution que é muito interessante pra quem não sabe a gente tem dois podcasts na verdade dedicados a falar dessa série que é produção daquele diretor roteirista o Mick Garris que ele tem um podcast americano muito legal que é o Post Mortem o podcast dele então ele é o cara que reuniu esses diretores tem Joe Dante os mestres do horror na verdade claro que nem todos estão ali presentes mas tem Dario Argento tem John Carpenter tem a galera tem o John Lendes que ele é um diretor maravilhoso Top Hooper já falecido então esse episódio The Skrill Fly Solution ele é muito interessante porque o Master of Horror eu sempre achei ela uma série muito avançada e muito subversiva o terror tem uma coisa pra mim que eu gosto que ele é muito subversivo então eu acho que vale muito a pena conferir e também junto a isso porque eu gosto de Stephen King eu gosto muito daquele livro dele que é o Rose Mader acho que eu já mencionei ele várias vezes aqui é um livro que também que trata de uma mulher que ela sofre abuso até o momento que ela resolve abandonar esse marido que é um psicopata como é que vai ser essa trajetória da fuga dela sabe de conhecer o que é sororidade o apoio de outras mulheres numa casa que é um abrigo de mulheres que sofreram abuso então cara é um livro tão legal do King saca que vai pro lado de mitologia do terror saca do fantástico e ele é tão realista ele é tão atual ele é um livro maneiro que eu gosto bastante então recomendo de coração final do podcast chegamos ao final e agora eu queria que a Angélica nos deixasse com uma reflexão uma frase pra gente coroar essa nossa discussão de hoje olha eu só posso dizer o seguinte pra você homem você tente compreender a luta de nós mulheres feministas fazer o que eu falei você levar mensagens assim de reflexão pra outros homens e pra você mulher que você não entende ainda a luta a importância do feminismo que você tá chegando agora e tal você não conhece a história do feminismo eu recomendo você buscar o conhecimento sabe as páginas que lidam com isso pessoas que tem essa luta diária que estão lutando contra conservadorismo assustador essa política retrógrada de ministras como o da Maris Alves não tem como a gente não falar de política falando absurdos governo de puro absurdo violência e cada vez piorando mais então convido você a se juntar ou pelo menos conhecer um pouco mais da luta do feminismo você não fazer rechaço divulgue nosso trabalho tá nas redes sociais a gente tá com a nossa página além da imaginação podcast a nossa página masmorracine eu sou uma mulher quase 10 anos fazendo podcast aqui no nosso país claro que tem mulheres também que já estão há bastante tempo fazendo mas eu tô aí firme e forte então divulgue o trabalho de mulheres se gosta de podcast divulgue o trabalho de outras mulheres que fazem podcast que tem podcast legais que tratam de feminismo então por favor sabe é importante divulgar o trabalho de mulheres de diretoras de feministas entender a nossa luta e reforçar ser uma pessoa ao nosso lado ali lutando também então a gente deixa aqui um abraço e a gente se vê aí no próximo podcast sobre The Twilight Zone fiquem bem se cuidem e aí e aí e aí Obrigado.